Cabo Verde tem tido ganhos significativos para o sistema de saúde, sublinhou o secretário de Estado adjunto da Ministra da Saúde no final do encontro regional sobre a telemedicina. Destacando estes ganhos, Ivandro Monteiro apontou, por exemplo, a redução nas evacuações internas e externas. O sistema de saúde tem evoluído consideravelmente, pelo menos é o que diz o secretário de Estado que avançou, que o país já pode, em caso de necessidade, evacuar os doentes em melhores condições. Os hospitais que irão receber os nossos doentes também tenham informações prévias da condição clínica do paciente na estrutura terminal. Isso é um ganho por si só importante, mas também há aspectos ligados à própria formação técnica dos nossos profissionais de saúde em quase todas as ilhas e em quase todas as estruturas de saúde de Cabo Verde, ou seja, 10 hospitais centrais, hospitais regionais e as próprias delegacias de saúde e os centros de saúde em Cabo Verde. Isto permite o quê? Permite, por um lado, o que nós chamamos de universalização dos cuidados, ou seja, que os cuidados chegam a todas as estruturas, mas de igual modo também e partilha de informação aos técnicos, ao serviço da população. São ganhos, segundo o secretário de Estado, que imprimem segurança sanitária. Já em curso, garantiu este governante um financiamento à volta de 200 milhões de escudos da cooperação japonesa. Um investimento para reforçar a primeira fase da implementação do serviço de telemedicina em Cabo Verde. Um sistema que vai beneficiar estruturas que ainda não possuem. A ideia também é assegurar a formação contínua dos profissionais de saúde a nível nacional. É lógico que as novas tecnologias em saúde não ficam, devem-se ou devem muito atualmente à telemedicina, mas não se restringe à telemedicina. As novas abordagens associadas, digamos, à tecnologia para a saúde é o futuro. É o futuro aqui em Cabo Verde, mas é o futuro a nível mundial, porque logicamente que aproxima rapidamente. Levamos qualquer tipo de serviço, seja diagnóstico, ligado à promoção da saúde, à prevenção da doença e também aspectos interventísticos, ou seja, da intervenção cirúrgica e também do ponto de vista técnico e diagnóstico e até terapêutico, não cirúrgico. Ou seja, há uma valência múltipla e nós também queremos, até porque não, pensar em dar seguimentos e consultas aos nossos dentes na sua própria casa. Informações avançadas pelo secretário de Estado que presidiu o ato de encerramento do encontro organizado pela OMS.